Quando todos os sonhos parecem tonar e se desanir Quando as preces são meras palavras que bailam o sol do vento Olho pro céu, clamo a Deus, meu Deus Sei que estás no controle de tudo, no firmamento Sei que nada acontece se não vou te oferir Enci confiarei Ainda che a luz do sol Eu se amarei frequente Mis un milagre pronti Enci confiarei Se os homens falharem Não deveria Eu se amarei Eu se amarei Quando todos os sonhos parecem tornarem-se densa névoa Muitas águas querem me afogar Ao Deus Tantas trevas querem me cercar Quando tudo parece findar Ao Deus, ao Deus, ao Deus Em Ti Em Ti Confiarei Se os homens falharem Não temerei Não temerei Duas que eu creio em Ti Nada me avalará em Ti Confiarei Confiarei Ainda E a luz do sol Eu se amarei em Ti Dei son milagre Pra mim Enci confiarei Dei son milagre pra mim Inci confiarei Dei son milagres pra mim Amém Amém